Instagram, Instagram, canal Super Hero. Esse aqui é o segundo episódio da quarta temporada da série de história completa das origens tristes dos vilões. E se você curte esse quadro e gosta que eu traga cada vez mais vídeos desse estilo, já sapeca o like aqui embaixo. Bora bater a meta de 20 mil curtidas. Aqui no canal, os vídeos são lançados todos os dias, às 20 horas e 30 minutos. Então, pra não perder nenhum lançamento, basta colocar o despertador do seu celular pra tocar esse horário. Porque aí, filho, você vai ser um dos primeiros a assistir. O Chapeleiro Louco é um vilão da DC Comics e normalmente aparece nas histórias do Batman. Pra saber mais sobre esse personagem e qual a sua origem, assista esse vídeo até o final. A história começa com Jarvis Tech na escola. Durante uma boa parte de sua vida, ele era uma criança normal. que mesmo não sendo o aluno mais popular da escola, ainda tinha bons amigos. Certa vez, um novo aluno que era praticante de bullying, viu que o jovem Jarvis estava lanchando sozinho durante o intervalo das aulas e aproveitou o momento para ir atormentá-lo. Porém, enquanto ele estava tentando pressionar o garoto para lhe fazer chorar, um dos meninos que andava com o Jarvis chegou e bateu nele com um taco de beisebol falando que ele não deveria mexer com seu amigo. E então, juntos, eles foram se encontrar com o resto do pessoal. Acontece que existia uma garota chamada Alice Dee que fazia parte do grupinho de amigos do Jarvis. Ela era uma linda menina loira de olhos claros que despertava uma grande paixão no garoto. A história é cortada e vemos o jovem Jarvis com o seu pai. O Sr. Tech era um grande alfaiate e possuía uma loja famosa na cidade que levava o seu nome e o do seu filho. E um dos grandes fascínios do Sr. Tech eram as cartolas. Ele as amava demasiadamente. Em um certo momento, enquanto conversava com o seu pai, o Jarvis comentou sobre a Alice. Ele disse que ela era uma menina incrível, diferente das outras, e que provavelmente era perfeita. Mas o Sr. Tech diz para o seu filho que, na verdade, nada é perfeito no mundo. Que ele deve ter cuidado ao colocar pessoas em pedestais, porque na grande maioria das vezes, uma forte decepção acontece. Apesar de alertar seu filho sobre a questão da admiração cega a uma pessoa, ele sugere que o Jarvis a convide para o passeio. E é justamente isso o que o garoto faz. Na escola, ele se encontrou com a Alice e, super tímido e sem jeito, a convidou para uma visita no novo parque da cidade. E, para sua surpresa, ela a aceitou. Disse que adoraria passear com ele. Vemos, então, os dois no parque em que ele mencionou. Eles foram com os pais do Jarvis, que deram dinheiro para que eles se divertissem bastante. O parque era temático e tinha como atração o universo de Alice no País das Maravilhas. Enquanto andavam, se deparavam com diversos elementos que faziam referência à história original. Eles passaram pelo coelho branco que estava atrasado, encontraram a lagarta fumante e também a rainha de copas que encenava uma das partes mais famosas do livro da Alice. Cada segundo ao lado de sua amada era mega marcante para o jovem Jarvis. Ele estava extasiado com aquela situação. Para completar essa felicidade no final do dia, a Alice Dee confessou para ele que não tinha certeza se iria se divertir. Porém, ela estava muito contente por ter dito sim ao convite, pois foi uma tarde muito bacana que eles passaram juntos. O dia se passou e, já no seu quarto, o Jarvis ficou em sua cama, se lembrando de cada momento que ele passou ao lado da Alice. E, sorrindo, ele revia as fotos que tiraram juntos naquele parque. Os dias se passaram, tudo parecia bem, até que um dia na escola, tudo mudou na vida de Jarvis Tech. Os alunos de sua sala passaram por uma avaliação física na sala de enfermagem da escola para que fosse averiguada a saúde de cada um. Acontece que, ao medirem o Jarvis, as enfermeiras perceberam que o seu corpo não estava correspondendo ao crescimento, assim como seus colegas. Seu corpo não estava se desenvolvendo normalmente. Enquanto todos cresceram durante o ano, ele atingiu apenas 70% da medida que tinha sido estipulada antes. Em sua casa, ele contou o problema para seus pais, que falaram para ele ficar tranquilo, afinal, as pessoas são diferentes e não teria problema nenhum em ele ser mais baixo. Porém, se esse fato lhe incomodava, eles poderiam ajudar um pouco. Foi então que o seu pai, o Sr. Tech, fez calçados especiais para o Jarvis, que possuía um salto e com isso ele ganhava alguns centímetros extras. Além do mais, ele ainda recebeu uma cartola que também serviria para ajudar nesse problema. Mas o menino ficou com vergonha dessas roupas, decidiu não usá-las e somente as guardou. No dia seguinte, na sua escola, o Jarvis foi até a Alicia D para convidá-la para o baile que a escola iria fazer. Ele queria que ela fosse o seu par. Porém, a Alicia recusou e disse que, na verdade, o grupo de amigos deles iriam todos reunidos, então, não teria necessidade dos dois irem juntos. Essa recusa do convite mexeu bastante com o Jarvis, que começou a acreditar que agora a Alicia estava lhe evitando por conta da sua altura. Foi aí que seus pais resolveram levar ele no médico para fazer os exames necessários para descobrirem qual o problema com o corpo do Jarvis. Assim que o resultado saiu, o médico revelou que o pequeno Jarvis tinha um grande problema hormonal, no qual o seu corpo não produzia a quantidade necessária de testosterona. Por isso, ele não iria crescer muito mais. Mas o doutor disse que não teria problema nenhum. Ele poderia levar uma vida completamente normal, apesar da baixa estatura. Quando soube disso, o Jarvis entrou em desespero. Ele brigou com o médico e disse que não queria saber de ficar baixinho para o resto da vida. Ele queria alguma coisa que fizesse com que ele crescesse de maneira normal, igual às outras crianças. Foi então que o médico disse que havia uma alternativa, mas que ela não lhe agradava muito porque não era certeza de resultado. O doutor explicou que começou a ser feito alguns experimentos com potenciadores de testosterona. Os primeiros testes mostraram que as pílulas aumentaram a secreção de testosterona no cérebro e que isso poderia ativar o crescimento. Porém, podia ser que não aconteceria nada e que os comprimidos não fariam nenhum efeito. Para piorar, esse remédio ainda poderia causar efeitos colaterais graves, como o estrago permanente na estabilidade mental do paciente, incluindo o aumento de agressividade, fixação obsessiva, paranoias e psicopatia. No final, ele diz que a sua opinião profissional é que não vale a pena expor um jovem saudável a esses riscos, já que a possibilidade de resultado é bem pequena. Mesmo assim, o jovem Jarvis decidiu levar os tais remédios com ele. Quando chegaram em casa, seu pai foi até o seu quarto e conversou bastante, dizendo que a sua família o amava independente da altura que ele tivesse e que eles não queriam que ele tomasse uma decisão precipitada que poderia mudar a sua personalidade. Então, o Sr. Tech fez seu filho prometer que pensaria muito bem sobre essa decisão. Os dias se passaram e o Jarvis não tinha tido coragem de ingerir os medicamentos. Porém, na noite do baile da escola, ele foi até a Alice e pegou na mão dela. Ela retirou a mão dele e se afastou, dizendo que ela gostava dele somente como amigo e que eles nunca teriam nada além disso. Essa situação mexeu muito com a cabeça do Jarvis. ele não queria ser humilhado pelo resto da sua vida por conta do seu corpo. Então, quando chegou em casa, ele pensou bastante e no momento de desespero, aos prantos, ele pegou o seu medicamento e começou a ingerir os comprimidos que o médico havia lhe passado. Depois, ele contou a decisão para seus pais. Mais uma vez, eles disseram que não precisava fazer isso. Mas o Jarvis já estava firme com sua opinião e continuou com o tratamento, dizendo que tinha certeza que daria um bom resultado. Os dias se passaram e as coisas começaram a ficar estranhas. Infelizmente, os efeitos colaterais começaram a fazer parte da rotina do Jarvis. Ele alucinava tendo algumas visões fora da realidade. Mas as coisas piorariam ainda mais. Um dia, quando chegou na escola, percebeu que seus amigos olhavam para ele e riam bastante. Quando perguntou o que estava acontecendo, eles falaram para ele ir até o espelho para que ele mesmo visse. Quando chegou no banheiro, ele teve uma terrível surpresa. Seus cabelos estavam caindo bastante. Era só ele passar as mãos que os fios se soltavam. Aquilo deixou ele desesperado. Isso não podia estar acontecendo. Seus pais o levaram ao médico novamente e o doutor explicou que a queda de cabelo se tratava de uma alopecia. Nesse caso do Jarvis, não dava para ter certeza se eram efeitos colaterais ou semédios ou se era uma condição genética mesmo. Agora, com mais esse problema, o Jarvis resolveu utilizar as roupas que seu pai tinha feito para ele e passou a utilizar a cartola. Acontece que, apesar de tudo, o garoto ainda não parou de tomar os comprimidos e cada vez mais seu psicológico ia se destruindo. Certo dia, na sua escola, ele acabou apanhando de um dos seus amigos porque ele tentou forçar a Alice e Dee a ter alguma coisa com ele. Ele dizia para ela que eles seriam felizes juntos, mas ela recusou. Mesmo assim, ele a puxou pelos braços e foi aí que o outro menino o agrediu dizendo para que ele deixasse a Alice em paz. Quando chegou na sua casa, o Jarvis enlouqueceu de vez e começou a tomar todos os comprimidos com um chá que ele havia feito. Ele tomou todos os comprimidos na mesma hora e agora ele não tinha mais escapatório. Seu corpo reagiu e ele começou a delirar de uma forma absurda. Seus pais ouviram o barulho que vinha do quarto do jovem Jarvis e quando abriram a porta eles se assustaram ao verem o seu filho no meio do quarto sangrando com tudo destruído e também com seu coelhinho de estimação morto. Depois que constataram que seu filho não tinha mais sanidade mental, o Sr. Tech e a sua esposa com muita tristeza não viram outra solução e resolveram interná-lo no Asilo Arkham para adolescentes. O tempo passou e quando se tornou adulto, Jarvis Tech se tornou um dos maiores vilões do Batman. Completamente insano e obcecado pela história de Alice no País das Maravilhas, ele adotou o codinome de Chapeleiro Louco e agora vive em busca de sua verdadeira Alice. E é isso, galera! Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Fala aí pra mim aqui nos comentários o que você achou dessa história. Você já conhecia o Chapeleiro Louco? Não esquece de sapecar o like aqui embaixo e de se inscrever no canal porque isso ajuda bastante. Muito obrigado pelo enorme carinho de vocês, galera. Um forte abraço e até mais! e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma